Marcante Pará. Aqui você curte as melhores sequências de Marcante. É o Lidielson que tá tocando. A brisa do mar, vinha nos envolver. O sol aquecer, entreguei a você. Rolando na areia, como eu sonhei. Sempre te amarei. É amor pra toda vida, você me faz feliz. Nunca me senti assim. Meu coração, explodindo de paixão. Por você, sempre te amarei. Banda, AR15, dispamando o sucesso. Com um simples olhar, eu me apaixonei. O amor aconteceu, entre você e eu. A brisa do mar, vinha nos envolver. O sol aquecer, entreguei a você. Rolando na areia, como eu sonhei. Sempre te amarei. É amor pra toda vida, você me faz feliz. Nunca me senti assim. Nunca me senti assim. Meu coração, explodindo de paixão. Por você, sempre te amarei. Por você, sempre te amarei. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. Só não posso explicar. Por que o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou, sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi mais que um sonho. Mais que lembranças, uma louca paixão. Vem e diz pra mim que também me amou. Vem fazer feliz, pra sempre amor. O nosso amor foi mais que um sonho. Mais que lembranças, uma louca paixão. Marcante Pará. Vem e diz pra mim que também me amou. Vem e faz é feliz, pra sempre amor. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. Por que o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou, sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi mais que um sonho. Mais que lembranças, uma louca paixão. Vem e diz pra mim que também me amou. Vem e faz é feliz, pra sempre amor. Vem e faz é feliz, pra sempre amor. O nosso amor foi mais que um sonho. Mais que lembranças, uma louca paixão. Vem e diz pra mim que também me amou. Vem e faz é feliz, pra sempre amor. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar, que irias me notar. Algo diferente eu senti, quando você olhou pra mim. Logo eu percebi, que querias me tocar. Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou. Esqueci o que passou, quando vi você me olhar. É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar. Ao te olhar eu descobri, o que eu sinto por ti. É por desejo e paixão, és a dor do meu coração. Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou. Esqueci o que passou, quando vi você me olhar. É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar, que irias me notar. Algo diferente eu senti, quando você olhou pra mim. Logo eu percebi, que querias me tocar. Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou. Esqueci o que passou, quando vi você me olhar. Marcante parar. Essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri, o que eu sinto por ti. É por desejo e paixão, és a dor do meu coração. Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou. Esqueci o que passou, quando vi você me olhar. É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar. Venha me fazer feliz, tenho muito feliz. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Vem no meu colo, vem. Vem aqui meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Eu não vou te machucar. Eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te dar amor. Paixão não vem assim. Não vem que eu não vou mais te dar meu carinho. Está tarde demais. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Vem no meu colo, vem. Vem aqui meu neném. Vem que hoje eu quero te dar amor. Eu não vou te machucar. Eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te dar amor. Paixão não vem assim. Paixão não vem assim. Não vem que eu não vou mais te dar meu carinho. Está tarde demais. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Paixão não vem assim. Paixão não vem assim. Não vem que eu não vou mais te dar meu carinho. Está tarde demais. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou. Não deu valor. Em meu coração que só te quer. E sente falta de você. Não faz assim. Volte pra mim. Marcão de Pará. Está fria a madrugada. Fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com dois segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz ou lua. Sorrindo ao meu olhar. Eu respiro é o cheiro teu. Sonho. Lembro tudo que a gente viveu. E eu te vi. Bate forte o meu coração. Verdadeiro amor, desejo e paixão. É. 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 Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou. Não deu valor. Em meu coração que só te quer. E sente falta de você. Não faz assim. Não faz assim. Volte pra mim. Sou louco por você. Está fria a madrugada. Fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com dois segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz ou lua. Sorrindo ao meu olhar. Eu respiro é o cheiro teu. Sonho. Lembro tudo que a gente viveu. E eu te vi. Tá fria, man. Fico a te triste ele. E eu me abro. Ah. Li. Macron. Tronar o sol ou ar, sorrindo a me olhar E o ar, e o respiro é o cheiro teu Sonhar, lembra tudo que a gente viveu E eu te vi, bate forte o meu coração Verdadeiro amor, desejo e paixão Quando menos imaginei, você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Pra você me escutar Quero te olhar Nem que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirar Marcante para A janela do meu coração Banda AR-15 Desenvolvindo a sucesso Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Cheguei perto de você Pra sua voz Pra sua voz escutar Conquisto o meu coração Com o brilho do teu olhar Pra que ficar Tão longe assim Já te entreguei O meu coração Quero te ouvir Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Não vou mais ficar Tão longe assim Já te entreguei Já te entreguei O meu coração Vamos cantar Juntos a mesma canção Te admirando Te admirando Na janela do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração És todo o amor Que eu pedia E que minha alma vazia Eu queria sentir És o que tanto esperava E que meus sonhos buscava E que te descobri Tu até fazes resumir De cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti És o amor da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo O passado Vou sentindo que ao teu lado Sempre te pertenço Tu até fazes resumir Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti Sonho para ti Sonho para ti Sonho para ti Te amaria outra vez Se você quiser perguntar Te amaria outra vez Pra você nunca duvidar Te amaria outra vez Como fogo no teu olhar Marcante para Te amaria outra vez Se visse você partir Te amaria outra vez Se eu tivesse que te buscar Te amaria outra vez Te amaria outra vez Se visse você chegar Te amaria outra vez Se olhassem Se olhassem Te amaria outra vez 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 Com essas loucura Com essas loucuras de amor Tudo por você Tudo por você Vira o mundo Você se apaixonar Você se apaixonar Te amaria outra vez 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 Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volte aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Ia te amar Hoje me sentou tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por si Eu choro Sentir Por que me vem Assim eu nunca entendi Eu choro Eu choro Não dá pra aguentar Assim dá demais Assim dá demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Você nem pensou Não me pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra te dizer Ainda não descobri Por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentia o seu coração Usando tanta emoção Em mim Ainda não entendi O que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um beijo ao meu pai Marcante Pará Mas era um rei Ainda sofro demais por amar você Vê se o que agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim e acabar Com a esperança de te encontrar Oh, yeah Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui mas descobri que todo amor que eu sentia Por ti Não existe mais Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui mas descobri que todo amor que eu sentia Por ti Não existe mais Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal E não é normal Eu quero aonde você Onde você for Eu vou chorar, vou sofrer Bruno e trio Fica ligado rapaz Vou te falar Você não vai esquecer Você não vai esquecer Vem me amar Até amanhecer Até amanhecer Isso é amor Marcante para você Marcante para você Eu chego primeiro E por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Isso é amor Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego primeiro Onde você for Eu vou com você Me tira de casa Eu quero te amar Eu sei Que vou te amar Você me faz Feliz Demais O teu beijo O teu corpo O teu jeito De amar Me leva Ao delírio Me faz sonhar Vem me amar Sou das tubaretes Amor Eu sou das tubaretes Amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou Das tubaretes Sou das tubaretes Amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou Das tubaretes Das tubaretes Das tubaretes Das tubaretes Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero carinho, um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Se pede mais Um pouco mais Depois do amor Pede carinho, um abraço E te dou meu amor Pro seu romantismo Não vejo problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vem logo me ver Não consigo entender Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Como eu te adoro Vem que és toda minha Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho De atenção Vem Marcante para Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho De atenção Parece que você saiu de um sonho Você parece até que real Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração Do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Parece que você saiu de um sonho Você parece até que real Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração Do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme Me deixa sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu interesse Marcante Pará Marcante Pará Você me via vagar Os meus forões Os pensamentos meus Até que o dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu interesse O flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era vaga Beijo sem saber Admirava muito antes de te conhecer Era você Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Os meus forões, os meus pensamentos meus Até que o dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era vaga Beijo sem saber Admirava muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Os meus forões, os meus pensamentos meus Até que o dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Eu sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei, agora eu sei Todos meus pensamentos são seus Se você quiser fazer, é quer passar É forte, aperta o peito e confundir Eu sem você não sou ninguém Todos meus pensamentos são seus Minas mães me esqueci Minha imagem está só, sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Bem, bem, deixa de orgulho e bem Todos meus pensamentos são seus Eu sei, eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Bem, bem, deixa de orgulho e bem Todos meus pensamentos são seus Banda N5 Uma pancada de sucesso Não sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei, agora eu sei Marcante para É fazer, é quer passar É forte, aperta o peito e confundir Eu sem você não sou ninguém Todos meus pensamentos são seus Mezando no espelho Minha imagem está só Sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Bem, bem, deixa de orgulho e bem Todos meus pensamentos são seus Eu sei, eu amo você Não posso perder quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Bem, bem, deixa de orgulho e bem Porque hoje os pensamentos são seus Faticais Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar sua atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a tua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a tua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quênua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim E a felicidade tem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Então case-se comigo numa noite de luar Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quênua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Contento sempre ser o seu amigo Na dor o sofrimento é dividido Marcante Pará E juro sempre é o nosso encontro Na alegria a felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como zizou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como zizou Vou como zizou Ela está de volta mais uma vez Banda 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 Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando, pensando em você Que saudade, o destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Foi como no filme, tudo aconteceu Eu te dei um beijo, depois me entreguei Parecia um sonho, mas quando acordei Estava em seus braços, me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando, pensando em você Que saudade, o destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Me escute Toda noite fico aqui pensando em nós Perdoe Se te machuquei, meu bem não foi por mal Não sei se vai voltar A distância me faz gritar seu nome Marcante Pará Aqui você curte as melhores sequências de Marcante O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Você está? Você está? A distância me faz o mesmo Obrigado.